Oi meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com o vídeo respondendo as perguntinhas que vocês fizeram pra mim lá no meu Instagram, então se você não me segue no Instagram, eu vou deixar passando várias vezes aí na tela e eu também deixo sempre aqui no box de informações, que é por lá que eu interajo com vocês, que eu peço sugestões, enfim segue lá que é bem legal, porque aí a gente consegue trocar mais ideia e esses dias atrás, há bastante tempo, eu deixei uma fotinha na verdade eu deixei uma enquetezinha lá no stories, pedindo pra vocês deixarem perguntinhas de curiosidades que vocês tem do lado de cá e hoje eu vim responder, na verdade eu queria fazer um passe e fala né, eu ia passar as roupinhas do Arthur e ia conversando com vocês, mas a minha mãe, que é um anjo na minha vida, abençoado do Senhor disse que vai passar as roupas do Arthur e não tem nada que contrarie ela então né gente, não dá pra fazer um passe e fala com ela passando né então hoje eu sentei aqui no meu cantinho especial, tô amando gravar vídeos aqui e vou responder pra vocês e chega de blá blá blá, porque ó, tem muita pergunta gente muita, muita, muita pergunta, então eu quero ser bem sucinta nas respostas se eu não respondi a sua perguntinha, desculpa gente, eu vou tentar ao máximo, responder ao máximo mas, bora lá a Paty 6226, um beijo, Paty, Deus te abençoe pretende fechar a fábrica depois desse baby, amo seus vídeos sim, Paty, pretendemos fechar a fábrica, ainda não sabemos se sou eu que vou fechar a fábrica ou se será o marido, mas a produção de bebês aqui será encerrada com fé em Deus a não ser que Deus não queira que a gente feche a fábrica, mas terrenamente falando sim, 3 é ótimo, né, 3 não é demais, 3 é ótimo um beijo, querida a Emília de Souza Aguiar, um beijo, querida eu sempre vejo você aqui, viu, meu amor não é pergunta, é uma afirmação você é luz de Deus na vida das pessoas que segue você abraços, obrigada, meu amor graças a Deus, como é bom ouvir isso e a gente tem que ser mesmo, luz na vida das pessoas porque é pra isso que Deus nos criou, né ser luz do mundo e sal da terra então, se eu consigo, pelo menos na sua visão aparecer como luz, graças a Deus porque pelo menos eu tô cumprindo a missão que Jesus me incumbiu aqui na terra, né um beijo, Deus te abençoe, viu a Rosângela Roquiasi desculpa se eu errei, tá bom um beijo quantos anos tem seus filhos? eles te ajudam nas tarefas? o Caio tem 13, né, ele fez 13 agora em julho e a Karina faz 9 em novembro e sim, gente, eles me ajudam muito nas tarefas o Caio, ele tem tarefas fixas, diárias, né então, ele tem acho que 5 ou 6 tarefinhas que ele já acorda, ele sabe o que ele tem que fazer e a Karina, ela me ajuda muito, assim, né nas quebras do dia a dia então, eles me ajudam muito mesmo graças a Deus beijão, amor diga sim, ponto, a vida que lindo, é uma foto de um cachorrinho Deus te abençoe, hein como você cuida do cabelo na gravidez? foi proibida de algum produto? meu amor o meu cabelo tá sendo uma questão muito séria nessa gravidez um beijo, não sei se eu te mandei um beijo porque o meu cabelo, na verdade, ele é cacheado ele é cacheado igual o da Karina talvez um cacho um pouco mais definido eu não sei eu devo ter foto, mas era da época do Orkut gente, faz, ó faz desde aquela época que eu faço progressiva no meu cabelo só que o meu cabelo tá um tanto assim, já de raiz é, cacheada e eu não fiz nada na gestação então, assim, já estava querendo ficar meio tonhoi antes de eu engravidar, né mas eu não sabia que eu ia ficar grávida e aí eu não fiz progressiva e aí acabou aí esses oito meses eu não fiz nada no meu cabelo em relação à química só hidratação mesmo e por isso que vocês sempre me veem nos vídeos, assim de cabelo presinho porque tá mais difícil de passar chapinha, sabe então eu passo quando eu vou pra algum evento, enfim eu evito passar chapinha por enquanto mas eu tenho uma amiga que ela é especialista em cabelo cacheado e eu tô ficando tentada a voltar aos cachos não sei, não sei porque não é algo que me agradava tanto, né mas na época que o meu cabelo era cacheado era outro momento, né gente não tinha essa gama de produtos que a gente tem hoje no mercado aí pra cuidar de cabelo cacheado então, como eu falei pra vocês ele já tá lutando assim eu, em nome de Jesus vou amamentar o Arthur depois que ele nascer então eu creio que ainda vai crescer mais porque eu não sou adébita de química alguma eu respeito quem faça, tá não estou criticando nem nada eu não tenho coragem porque eu acho que qualquer coisinha que acontecer com o meu filho eu vou achar que a culpa é minha que fui eu que usei aquela química não deveria então, prioridade é ele eu não vou fazer nada até o dia que ele não mamar mais, né e aí eu creio que até lá a minha raiz já vai tá bem maior e aí eu vou tomar mesmo a decisão de fazer se eu vou cortar ou se eu vou fazer uma nova progressiva eu por esses dias vou cortar ele um pouquinho mais curto porque ele tá bem comprido assim quando eu faço a chapinha ele tá sem corte ele já tá bem bem sem vida então eu vou cortar ele curtinho e aí eu já vou ver mais ou menos como vai ficar porque aqui atrás já tá bem comprido o cacheadinho mas enfim tudo que eu fizer eu vou compartilhar com vocês mas na gravidez eu não fiz nada diferente não foi só hidratar aquelas hidratações também de chuveiro e prender, né gente fazer o meu famoso rabinho que é cada mergulho flecha o rabinho no cabelo, né e bora continuar você vai gravar lavando as roupinhas do Arthur sim, meu amor é a DR69221 já gravei tá aqui no canal tá se eu lembrar eu coloco o link aqui pra vocês mas já gravei agora falta só passar arrumar a malinha dele e bora esperar ele chegar Amanda Amoriello um beijo querida Deus abençoe você pergunta de entrevista de emprego como você se imagina daqui 10 anos beijo te admiro muito Jesus amado daqui 10 anos eu vou ter 46 anos eu vou estar com o Caio com 23 anos provavelmente na faculdade ou se formando em nome de Jesus a Karina vai ter 12 anos o Arthur vai ter não, a Karina não vai ter 12 a Karina vai ter 19 gente o Arthur vai ter 10 olha nunca parei pra imaginar não mas eu quero estar muito feliz muito plena muito mãe muito esposa muito eu sabe muito Deus eu quero estar exatamente de qualquer lugar onde eu estiver eu quero que minha família esteja comigo eu quero que Deus seja o centro e não importa não gente eu não fico pensando não claro se eu for pensar um sonho eu gostaria muito de estar na minha casa grande né com um quarto pra cada um e com os meus bichos enfim com os meus com o que bem velhinho meus gatinhos bem velhinhos é só isso que eu penso gente eu quero estar em paz né onde quer que eu esteja eu quero estar em paz e de preferência numa casa maior vamos lá um beijo amor Pamela Derico um beijo querida você vai continuar com o canal após o nascimento do Arthur ou vai dar uma parada meu amor isso é uma questão que a gente tem conversado muito aqui em casa né com a minha mãe que vai me ajudar né nesses dias e com o Clayton que vai ficar comigo alguns dias mas ele né enfim ele é super pai foi dos dois né dos meus dois filhos eu creio que não será diferente do Arthur mas eu tenho pedido muita ajuda deles porque eu quero muito mas muito mesmo continuar no ritmo que eu já estou hoje mas isso gente eu não tenho como precisar pra vocês que vai dar certo então eu vou esperar o Arthur nascer né essa fase do parto eu quero gravar vlog no hospital vai ter uma empresa que vai gravar o parto dele tudo assim vídeos pra vocês não vai faltar desse momento principal inclusive eu vou pedir pra vocês seguirem este Instagram aqui que eu vou deixar pra vocês que provavelmente ele vai postar foto do Arthur primeiro que eu tá então segue ele pra vocês terem aí já ver a carinha do Arthur mas se eu for falar hoje Camila eu quero sim compartilhar tudo com vocês a primeira noite as primeiras 24 horas os primeiros tudo né porque são vídeos que eu gosto de assistir das meninas que eu gosto que tiveram bebê enfim então eu quero tentar muito fazer isso e eu vou se eu não fizer gente saiba que realmente não deu porque é a minha oração a Deus tipo força e sabedoria pra conseguir fazer isso mesmo tá bom beijo underline Thalita Rodrigues um beijo meu amor amo suas dicas de mesa posta nos fale onde compra as taças meu amor aqui não tem nenhuma loja específica né tipo eu compro onde eu acho bonito onde eu acho mais barato eu não supor quando eu quero uma taça que nem eu tava esses dias querendo a taça vermelha eu pesquiso muito porque assim não adianta eu comprar uma coisa muito cara eu gosto de variedade então eu não preciso muito de qualidade não preciso de uma taça de cristal não porque eu uso pouco né eu tenho graças a Deus eu tenho uma variedade de cores então me dá essa possibilidade esse leque de usar então eu compro onde estiver mais barato e onde for o modelo que eu tô procurando então eu quero uma bico de jaca sei lá violeta eu vou pesquisando pesquisando até achar um lugar um site confiável geralmente no mercado livre eu compro bastante e aí eu compro naquele site que tiver mais barato que for a que me agrada tá bom mas geralmente gente lá no instagram toda vez que eu posto uma foto eu marco a loja da onde é então é só clicar lá na foto tudo eu marco porque vocês tem muitas dúvidas né cada um dia esse prato onde esse copo eu marco tudo é só dar um cliquezinho na foto que aparece lá pra vocês quando eu não marco é porque não dá pra marcar não tem instagram enfim ou eu ganhei ou eu não lembro tá bom a Elisângela família rodrigues um beijo querida você gostaria de vir para o Rio de Janeiro queria poder te conhecer meu amor eu já fui pro Rio de Janeiro uma vez há muitos anos atrás que meu irmão era mergulhador da marinha e eu fui numa formatura dele mas foi tipo bate e volta mas com certeza eu tenho muita vontade de conhecer o Rio de Janeiro aquelas praias aquela porque a gente já associa né mas olha se me falarem assim que lugar do Rio de Janeiro você queria muito conhecer era o Saara sabe ir lá no povão mesmo comprar mais do que as praias então se um dia Deus preparar eu vou sim com certeza tá bom um beijo querida a Pegosa Mara perguntou um beijo você dirige se dirige nos conta como foi a sua experiência se você teve medo nos conte como foi sim meu amor eu dirijo eu tenho uma habilitação já vai fazer 5 anos o ano que vem eu descobri isso essa semana que eu vou ter que renovar minha carteira e assim eu tenho um vídeo completinho aqui no canal vou deixar aqui nos links aqui embaixo pra você ver porque eu conto toda a minha história mas eu dirijo sim eu tirei a minha habilitação há 5 anos atrás que eu não lembro que ano que foi e pra glória de Deus eu passei de primeira né na prova de tanto na escrita quanto na de volante e hoje eu dirijo mas assim eu dirijo pouco né raramente acho que eu nunca gravei um vídeo dirigindo porque eu eu saio pouco assim geralmente eu tô com o meu marido e quando ele tá dirigindo ele não gosta de deixar eu dirigir gente eu dirijo bem graças a Deus eu dirijo assim sossegadinha mas eu dirijo pouco mas dirijo não tenho assim eu já tive medo já na primeira vez que eu saí de carro eu dei uma encostada numa coluna do mercado sabe você pegar a lateral do carro assim aí fiquei um pouquinho traumatizada mas aí depois eu fui orando pra Deus tirar aquilo porque não era possível se eu tinha conseguido passar de primeira gente que é algo praticamente impossível né é assim é raro e eu ficava com medo porque eu ralei na coluna do mercado quem nunca né e aí eu fui orando e dois foi tirando aquele medo então se você tem medo porque geralmente quem faz uma pergunta assim é porque deve ter medinho amiga ora ora que Deus tira porque ele tirou o meu medo sabe então hoje se eu tiver que sair eu saio de boa é que na frente da minha casa tem o estabelecimento da prefeitura e é tanto carro é tanto carro que às vezes eu olho da sacada e falo não não ou eu chamo o Uber sabe às vezes pra evitar a fadiga eu fico em casa ou sei lá não saio com o carro mas eu dirijo você tá bom Deus te abençoe um beijo vamos lá a Jéssica Araújo Costa Moreira o que aconteceu no início da sua gravidez um beijo amor Deus te abençoe meu amor aconteceu um monte de coisa que eu ainda quero gravar um vídeo pra vocês mas eu quero gravar um vídeo bem específico eu ainda não quero falar sobre o assunto tá não foi nada sério nada ninguém me bateu nada disso ninguém meu marido aceitou bem não tem nada a ver com isso foi algo que aconteceu comigo mesmo e aí como eu acabei não fazendo diários de gravidez eu quero juntar tudo e fazer um vídeo pra vocês contando desde o princípio tudo que aconteceu porque eu creio tenho certeza absoluta que aí do outro lado tem mães que passaram pela mesma situação que eu então eu vou fazer sim um vídeo contando tudo pra vocês desde o primeiro dia até o dia do nascimento do Arthur então fiquem tranquilas que logo logo eu gravo esse vídeo pra vocês tá bom? um beijo a Erika Pinheiro 77 um beijo querida Deus te abençoe Ká queria saber da sua loja virtual você ainda trabalha com ela? sim eu ainda tenho a minha loja virtual tenho o meu showroom cheinho de coisas gente eu olho lá e falo nossa é tudo meu é tudo meu e eu dei principalmente nossa pessoa tem gasolina principalmente por conta desse início da minha gravidez que foi conturbada eu dei uma parada na minha loja virtual e aí eu acabei não dando continuidade mas a loja ainda existe os produtos ainda existem as fofuras ainda existem e eu creio que muito em breve depois que o Arthur nascer depois que ele tiver assim estabilizadinho né aquela coisa do recém-nascido afinal são quase nove anos de diferença eu preciso me readequar eu volto com a loja virtual a todo vapor então assim não acabou a loja eu não desisti ela não faliu ela existe só que ela está pausada tá então daqui a pouco um dia eu vou chegar aqui e falar gente a loja voltou corre que eu estou liquidando um monte de coisa então vocês vão lá e compram e arrasem mas a loja existe tá bom inclusive se quem quiser seguir lá é kdecora.loja eu vou deixar aqui pra vocês e ela volta em breve provavelmente no ano que vem tá bom beijo tchau tchau